Neste exemplo, vamos estudar o padrão de projetos Facete. Este padrão é muito interessante porque ele nos apoia no encapsulamento de nossas aplicações, ou seja, quando se tem módulos de sistema, por exemplo, que precisam se comunicar entre si, este padrão é muito adequado porque ele permite o isolamento entre ambos os módulos. Para iniciarmos então, vou criar aqui a primeira interface do nosso padrão, clicando aqui com o botão direito do mouse, selecionando a opção novo e vamos optar por interface. Muito bem, então aqui vamos fazer a criação da nossa interface como, por exemplo, a autenticação. Ok, vou finalizar. Muito bem, então aqui está criada a nossa interface. Vamos remover aqui algumas linhas de comentário. E vamos passar para a criação da implementação aqui desta interface. Vamos criar cada um dos métodos. Então vamos dizer que a classe que implementar esta interface precisará, ao menos, por exemplo, retornar o perfil de um usuário. Vamos escrever aqui o nome do método como, por exemplo, obter perfil. Este método vai funcionar, por exemplo, recebendo um usuário como parâmetro. Bom, aqui estamos obtendo erros porque estas duas classes ainda não foram criadas. Nós vamos criá-las já em alguns instantes. E vou criar uma segunda classe aqui, chamada obter usuário, que retornará o usuário como resposta. Esta obter usuário, ela receberá como parâmetros, uma string usuário e uma string senha. Muito bem. Agora para resolvermos aqui estes erros, eu vou novamente acessar lá em projetos, botão direito do mouse, novo, classe Java, e vamos criar estas duas classes. A primeira classe perfil, já está aqui criada, vejam que já resolveu o erro. E agora vamos criar a classe usuário. Java class, usuário. Muito bem. Já está tudo aqui devidamente implementado. Pois bem, então nossa interface já foi criada. Agora para prosseguirmos, eu preciso criar uma classe que implemente esta interface. Para que daí então nós tenhamos aí toda a implementação do nosso módulo. Então, vou clicar com o botão direito do mouse, vou selecionar a opção novo, e mais uma vez classe Java, e desta vez vamos colocar um outro nome aqui para a nossa classe. Bom, vamos colocar aqui um nome para a nossa classe, como por exemplo, autenticação BIM. Eu estou utilizando este nome intencionalmente, para que vocês observem que a tecnologia EJB, que vocês já devem conhecer, ela basicamente se constitui em cima desse padrão de projetos que é o Facet. Ok? Então vamos criar aqui o nosso BIM. Muito bem, ele já está criado. Pois bem. Agora basta implementarmos a interface. Implementes autenticação. Muito bem. E fazendo isso, então, nós precisaremos criar aqui os nossos métodos lá, impostos pela interface. Então vou criar aqui o public perfil. O método chamava-se obter perfil. Vamos puxar de lá. Vou até copiar os dois aqui para facilitar um pouco. Então vamos implementar este primeiro e vamos implementar este segundo. Muito bem. Agora, o objetivo desta classe, basicamente, é chamar outras classes, chamar outras entidades aí que tenham por responsabilidade, de fato, implementar as regras do nosso sistema. Então, por exemplo, suponhamos que para obter aqui o perfil do usuário, eu tenha criado em meu sistema um DAO, por exemplo, o perfil DAO, igual a new perfil DAO. Perfil DAO. Ok? E aí eu poderia aqui simplesmente colocar o return p.obterPerfil, passando o usuário como parâmetro. Obviamente, esta classe também não existe ainda, vamos ter de criá-la, né? Vou utilizar para isso aqui o assistente do NetBeans, de ir clicando aqui ao lado e selecionando a opção Create Class. Ele já vai criar automaticamente a classe perfil DAO para nós. Ok? E voltando lá para a autenticação, agora ele vai reclamar aqui do método, que nós ainda não criamos, vou criá-lo aqui, também utilizando o assistente, olhem só, e na perfil DAO, ele já fez a criação. Então, já temos o método obterPerfil, que recebe o usuário como padrão, faz alguma operação, eu estou deixando aqui o UnsupportedOperationException, para que eu não precise implementar o método, ok? E ele retorna o perfil como resposta, para que então isso possa ser devolvido para quem chamar a autenticação B. Da mesma forma, faria aqui embaixo, com o meu outro método, criando aqui um usuário DAO, e esse usuário DAO também vai retornar aqui uma resposta do método getUsuário, por exemplo, vou até trocar o nome do método, que vai receber um usuário e uma senha como parâmetros. Muito bem, para finalizar, também a classe Usuário DAO não existe, vou solicitar a sua implementação, olhem lá, e voltando, agora o erro está apenas aqui no método getUsuário, também vou automatizar a sua criação. Muito bem, então agora passamos a ter aqui o nosso usuário DAO, que tem então toda a regra para obter um usuário, que nós ainda não implementamos, ok? Mas apenas para que vocês tenham visão aí do padrão. A perfil DAO, que também tem a mesma ideia de usuário, então percebam que estas duas classes, elas é que possuem as regras referentes aqui a obter usuários, obter perfis. Então todas as regras desse módulo de sistema estão aqui embutidas. E na prática, a autenticação BIM é uma implementação que serve justamente para invocar aquelas duas classes que contêm a regra. E por fim, nossa interface de autenticação. Então, esse é o desenho aí do padrão de projetos Facete, como eu comentei, ele é utilizado no padrão EJB, e ele é um padrão muito interessante de se utilizar, porque justamente, caso o outro módulo de sistema trabalhe chamando esta interface, ele não precisa conhecer os detalhes da implementação. Então vamos testar isso, por exemplo, clicando aqui com o direito do mouse, vou criar uma última classe de teste, por exemplo aqui, teste Facete, e aí como eu comentei, a ideia seria que outros módulos do sistema, para que possam então operar aí com o nosso módulo, eles vão sempre se relacionar aqui com a interface. Ok? Por exemplo, desta forma. aponto, e aí eu posso obter perfil e obter usuário. Então percebam que, como a minha visibilidade é da interface, eu posso fazer qualquer tipo de alteração, tanto na autenticação BIM, no funcionamento desses dois métodos, como no próprio método, na própria classe perfil DAO e usuário DAO, que para esta chamada aqui que nós estamos executando, vai se permanecer inalterado. Olhem só. Teste, por exemplo, teste, ok? Então esse código aqui, uma vez concluído, eu posso vir aqui, por exemplo, no usuário DAO, e eu posso fazer, inclusive, a alteração desta assinatura, desde que, aqui na autenticação BIM, eu também faça essa alteração. Mas, novamente, como a nossa classe externa está relacionando com a interface, então, desde que eu não altera a interface, eu não tenho impactos e consigo preservar a integridade do meu módulo. não sei, euơn, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho, Obrigado.